Deus é um cara gozador, adora brincadeira Pois pra me jogar no mundo tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro Na barriga da miséria, nasci brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará Não vou me dar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus negar Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Jesus Cristo ainda me paga, onde ainda me explica Como é que pôs no mundo essa pobre titica Vou correr o mundo afora, dá uma canjica Que é pra ver se alguém se empala O mundo tá com rica Aquele abraço pra quem fica, meu irmão Ah, Deus dará, Deus dará Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus negar Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me deu mãos de geludo pra fazer carícia Deus me deu muitas saudades e muita preguiça Deus me deu pernas cumpridas e muita malícia Pra correr atrás de bola e fugir da polícia Um dia ainda eu sou notícia Se liga aí, hein Dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus negar Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio Pele e osso, simplesmente, quase sem recheio Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio Eu dou porrada três por quatro e nem me despendeio Porque eu já tô de saco cheio Vocês não sabem, mas o Chico Buarque é o meu verdadeiro pai A gente vai tocar uma música que o Renato Russo fez pra mim Na época que eu tava grávida E assim ele vai te não me afrontá O chele de se願am Então, eu vou te exigir Eu sou tão gigante unda